Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, dando as boas-vindas aos nossos visitantes, passando de imediato ao item 1 da pauta, lembrando aos senhores deputados que nós votaremos aqui única e exclusivamente a constitucionalidade. Se nós começarmos a ingressar no mérito, eu vou suspender, vou retirar a palavra do orador, para que nós possamos discutir exclusivamente o mérito, a constitucionalidade, deixarmos o mérito para o plenário, senão nós não vamos conseguir andar na nossa pauta. Combinado? Passamos de imediato ao item 1 da pauta, projeto de lei 504 que cria o fundo rotativo da Polícia Científica do Paraná, mensagem 119, que recebeu o parecer favorável do deputado Fernandes Canavaca e foi concedido vista ao deputado Tadeu Veneri, a quem eu concedo a palavra. Não tenho voto separado, senhor presidente. Encerrada a discussão, o perdão continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 2 da pauta, projeto de lei 505, mensagem 121, que dá nova redação ao artigo 7º da lei 17627, que institui o programa de recuperação de créditos, objetivando a renegociação de dívidas de multuários inadimplentes da Coapar. O parecer do deputado Pedro Lupion foi favorável e também foi concedido vista ao deputado Tadeu Veneri, que tem a palavra. Senhor presidente, eu só peço ao deputado Pedro Lupion, se o projeto, na prática, traz qual o valor pretendido nesta negociação. Porque quando institui o programa de recuperação de créditos, objetivando a renegociação de dívidas, no projeto, pelo menos eu não encontrei na Coapar do projeto, quantos poderiam ser os mutuários que estivessem contemplados nesse processo, qual o valor, obviamente, que se pretende com essa recuperação e se isso envolve taxas além daquelas que são cobradas normalmente hoje. Porque quando nós recebemos esse projeto, senhor presidente, eu acredito que o projeto tem por objetivo fazer com que você consiga, através de uma negociação, receber do zinato de emprego, o que é perfeitamente compreensível, valores que vão ser, e é isso que diz o projeto, vão ser novamente utilizados pela Coapar na construção de novas moradias, ou seja, no seu objetivo. Eu só não encontrei, e é por isso que eu pergunto ao deputado Pedro Lupion, qual o valor que se pretende arrecadar e quantos são os mutuários. Não sei se há uma expectativa nesse sentido por conta do projeto. Com a palavra o deputado, o relator Pedro Lupion. Não, senhor presidente, apenas trata da possibilidade de uma renegociação com os que estão em inadimplentes, mas não tem uma previsão de qual seria o montante disso. Senhor presidente, só quero fazer uma sugestão ao relator. Nós temos na Coab, e obviamente que emenda, não é o relator que fala, também não fiz emendas, nem dei parecer contrário. Mas nós temos na Coab, assim como na Coapar, uma fila de mutuários. A excelência já foi, o deputado Romanelli também, nós não temos, é a publicidade dessa fila. Que nós pudéssemos fazer, nesse período, talvez uma relação de quem são os mutuários, qual é a fila, para que eles pudessem acompanhar em tempo real. Pelo menos até onde eu sei, não tem. Talvez o deputado Romanelli possa até nos esclarecer melhor. Posso encaminhar, senhor presidente? Pode encaminhar com a palavra o deputado Romanelli. Muito brevemente, para dizer da importância da aprovação desse projeto, porque esse projeto é mais uma chance que se dá ao mutuário inadimplente, numa forma de regularizar a sua situação. Seja da carteira, a Coapar tem duas carteiras imobiliárias. Uma do SFH, que é do Sistema Financeiro da Habitação, e a outra é o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, que é da própria Coapar. E o projeto de lei, ele pretende, justamente, tratar com esses mutuários de uma forma que se dê mais uma chance para ele regularizar o seu débito e suas pendências. Em relação à fila, deputado Tadeu Veneri, a Coapar não trabalha, como também não trabalha o governo federal, nas políticas desenvolvidas especialmente pela Secretaria Nacional de Habitação, com o conceito de fila. Até porque, óbvio, a inscrição é pública, mas o critério de seleção é, de forma objetiva, construído através de critério de seleção das famílias que são beneficiárias dos programas habitacionais. Por isso que é em função de cada município, quando se lança o programa, o projeto do município, abrem-se as inscrições, se escrevem todas as famílias que podem ser elas acessar o programa, elas são classificadas com base em critérios muito objetivos, a partir, é claro, do trabalho realizado pelas técnicas sociais ou técnicas sociais da Coapar e do município. São critérios públicos objetivos e são fruto, obviamente, do momento em que há o anúncio e a inscrição de quem quer ser incluído no programa. E aí, com base nessas famílias, é feita a seleção daqueles que vão receber a unidade habitacional, até porque todas elas têm um programa muito forte de subsídio. É isso. Continua a discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram aprovado. O item número 3 da pauta é o projeto de lei 506, que cria o Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. O relator é o deputado pastor Tachzic, que relatou favoravelmente na última eleição e o deputado Pérez de Mello solicitou vistas. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor Presidente, senhores deputados, eu, na verdade, pedi vista a esse projeto porque tinha o desejo de colocar a entidade, a Casa Latino-Americana, como representante do Conselho, mas com o método de eleição do Conselho, o método democrático, que a Casa pode participar e se inscrever, não tem sentido, então, colocar. Apenas queria explicar que é um problema formal nesse projeto, porque o governo se equivocou e colocou a representação de uma secretaria que ele está extinguindo. Não sei se o deputado Edson Passizic percebeu isso e fez alguma correção formal no parecer dele, Presidente, mas o artigo 5º do projeto, a representação do Poder Público será composta por um membro titular e um suplente representante da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Como o governo está mandando o projeto transformando a secretaria, extinguindo, eu queria chamar atenção para essa questão formal no projeto de lei, mas não tenho nenhum parecer à parte. Muito bem lembrado. Eu acho que podemos corrigir ou aqui na CCJ ou na comissão de redação, mas eu preferia que no próprio relatório, no parecer do deputado Pastor Passizic, fosse feita essa correção suprimindo a Secretaria do Trabalho. É encerrada a discussão, é em votação? Senhor Presidente, apenas uma correção. Como nós vamos fazer uma supressão em algo que ainda não foi aprovado? Nós estamos incorporando essa estrutura a uma outra secretaria. Nós não temos como fazer uma alteração nesse momento, porque não existe ainda a nova estrutura. Sr. Presidente, o problema, deputado Amar Traino, é que no projeto consta uma secretaria que, na sequência, aqui no 519, está sendo extinta. Então, nós estamos mantendo aqui no projeto uma secretaria que, na verdade, não vai existir. O que o presidente, até onde eu entendi, o presidente sugeriu é que, ao fazer esse projeto, ou se parecer, o próprio deputado Prasic, talvez incorpore no seu parecer, como substitutivo geral, uma emenda, que seria um substitutivo geral, retirando a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, uma vez que ela não vai existir mais. É, até por uma questão de praticidade, não vejo razão nenhuma aqui. Secretaria da Família... Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O item número 4 da pauta, o projeto de lei 507, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo, na forma que especifica o relator, deputado Fernando Escanavaca, relatou favoravelmente, e o deputado Tadeu Veneri solicitou vistas a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, eu só não tenho voto separado, só tenho uma dúvida. Na verdade, nós estamos autorizando o Poder Executivo a buscar esse crédito externo, uma vez que quem, de fato, autoriza é o Senado. É, nós aqui na Assembleia autorizamos ao governo buscar fazer as negociações. A pergunta que eu faço, deputado Escanavaca, é se, ao fazermos essa autorização, nós não temos que fazer também uma observação quanto ao limite que o governo atinge na LRF. Eu, deputado Tadeu, acho que a lei não fala nada, mas eu acho que na hora que for requerer esse financiamento, provavelmente, a STN vai exigir. Não há nem necessidade. Eu creio que isso esclarece, deputado Fernando Escanavaca, até para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, porque nós só temos aqui a função de autorizar o governo ou não. Agora, se o governo não estiver adimplente, porque diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, nós vamos viver novamente aquela novela que foi lá o Proinvest, que depois vai e volta, vai e volta. Já tem alguns empréstimos que estão sendo pedidos, que me parece que estão sendo esperados. Então, é só para que a gente deixe, senhor presidente, claro, que a CCJ aqui no Paraná só tem por obrigação autorizar ou não. Entendo que há todos os comandos legais para que possa ser autorizado. Autorizado, depois, é obviamente que é o governo que irá fazer por onde ela se transforma. É importante que nós cumpramos a nossa parte. Não há nada que... Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, permaneus como se encontram, está aprovado. O item quinto da pauta é o projeto 510, que transforma a Secretaria de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Administração Penitenciária. Recebeu o parecer favorável do relator e foi concedido o visto ao deputado Tadeu Veneri, que tem a palavra. Senhor presidente, não vou apresentar voto separado, em que pese, e aí, como você nos colocou, não é a hora de nós fazermos esse debate aqui. Há uma nota da OAB dizendo por que ela é contra, e eu corroboro com a nota da OAB, meu voto será contrário ao projeto, por entender que ele cria uma série de problemas. Mas, na constitucionalidade, obviamente que não há como negar que ao governo cabe fazer a transformação, criação, fusão de secretarias, inclusive do Estado de Segurança Pública e Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária. Então, meu voto será contrário, por entender que isso aqui não vai ajudar. Mas, na constitucionalidade, não há nenhum óbito. Enxerrado a discussão... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Pérez de Mera. Quero afirmar também que votarei contrário ao projeto, porque entendo que ele quebra toda uma lógica de resolução da grave questão das penitenciárias do Brasil e do Paraná. Portanto, eu votarei contra, juntamente com o deputado Tadeu Veneri. Em cerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado com os votos contrários o deputado Pérez de Mera e o deputado Tadeu Veneri. O item sexto da pauta, mensagem 129, de Autoria do Poder Executivo, instituiu a instituição da contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social, alteração do dispositivo da lei. O relator, o deputado Romano Mery, que procedeu favoravelmente, e foi concedido o visto ao deputado Tadeu Veneri, que tem a palavra. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, nós não vamos apresentar votos separados, porque, obviamente, em que pese a nossa discordância do projeto, cabe ao governo fazer essa instituição de contribuição. Entretanto, há uma sugestão que se faça uma emenda que estes aposentados que deverão fazer a contribuição só o façam a partir de 1994, quando nós temos a emenda constitucional. Então, não na CCJ, mas no plenário, nós iremos, falamos hoje com o deputado Lemos, que fez já a sua audiência pública, que é possível uma emenda, sim, e o governador poderia muito bem fazer isso, que só faça essa contribuição aqueles que, a partir de 1994, com a emenda constitucional 41, estejam sendo alcançados. Caso contrário, nós estamos praticamente pegando de cabo a rabo todo mundo. Eu não tenho dúvida, deputado Tadeu Veneri, que nós teremos... Nosso voto será contrário, senhor presidente. ...na sessão de amanhã, eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos emendas que serão apresentadas em plenário e nós voltamos a analisar. Em votação, os deputados que aprovam... Eu manifesto meu voto contrário a este projeto. Os votos que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado com os votos contrários, deputado Péricles de Mello, Tadeu Veneri, pastor Pachzic e Tercílio Turini. Passamos ao item sétimo da pauta. Projeto de lei 512, que cria o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional e dá outras providências. Esse projeto recebeu o parecer favorável do deputado Turini e foi concedido vista ao deputado Tadeu Veneri. Vossa Excelência tem a palavra. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item oitavo da pauta, projeto de lei 513, de autoria do Poder Executivo, o relator, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Em entendimento com a Casa Civil, o governo decidiu que promoverá algumas alterações. Nesse sentido, eu peço que aguardemos o aposicionamento do Poder Executivo e não faremos o relato no dia de hoje. Senhor presidente, eu não entendi. Não conseguiu. Atenção, por favor. Mas vai devolver? Eu só pergunto, senhor presidente, se o deputado Romanelli está adiando o seu relatório para amanhã, esse adiamento, deputado Romanelli, vossa Excelência acabou de colocar que o governo pretende alterar alguns itens dessa barbaridade. que, obviamente, todos nós estamos aí no mérito, não vou entrar, mas nós todos estamos aqui sabendo o que significa. Mas o governo pretende mandar essas alterações no dia de hoje para ser relatado amanhã, é isso? É isso. Eu peço adiamento, senhor presidente, nos termos regimentais, porque haverá alterações no projeto. Na realidade, deputado Tadeu Veneri, nós não estamos... Eu não estou definindo o adiamento... É, eu pergunto, vossa Excelência, porque tem regime de urgência. Claro que não, de maneira alguma. Nem poderia conceder o pedido de adiamento do deputado Luiz Cláudio Romanelli. O que nós estamos fazendo... Não, deputado Nelson, desculpe, mas é que o deputado Romanelli está falando aqui, eu não estou lhe ouvindo. Desculpe, deputado Romanelli. É que nós estamos... Eu estou ouvindo um pouco. O que ele tem direito na culpa, calha velho, o povo não tem direito na nada. Aí fica difícil. Nós temos dificuldades para ouvir o comentário de cada um de vossas Excelências. E daí aumenta a dificuldade também para que vossas Excelências votem. O que nós queremos dizer com o pedido... Está... Nós não estamos definindo o pedido de adiamento do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Até porque o projeto encontra-se em regime de urgência. Senão poderíamos fazer com qualquer outro projeto. Não estamos definindo. O que nós estamos aqui, sim, esta presidência recomendou, para não ter que afocar para si o projeto, e nós tivemos alguns dias para analisar a cada um deles, recomendou que esse processo fosse... Esse projeto, perdão, fosse rediscutido com a casa, para que viesse... Nós tivéssemos condições de apreciá-lo no dia de amanhã. Essa é a razão pela qual o deputado Romanelli deixa de relatar a pedido desta presidência. Senhor presidente, só para que nós não tenhamos nenhuma dúvida na sequência. O projeto está em regime de urgência. Sim. Teria obrigatoriamente ser relatado hoje. Sim. Se não relatado hoje, não seria mais lógico que o governo retirasse o projeto para si e enviasse um novo projeto? Isso pode vir a acontecer, porque esta presidência avocou para si essa responsabilidade. A responsabilidade é minha nessa altura do campeonato. Sabe, senhor presidente, para a gente poder ter claro o projeto, na realidade, o projeto já foi relatado. Não há o que se falar em relato. O deputado Romanelli já fez o relatório. Então, na prática, ou vota ou não vota. Deputado Tadeu René, para que nós sejamos claros. Estou retirando de pauta e pronto. Não pode, senhor presidente. Posso. Eu posso retirar de pauta. Qual o artigo do regimento que permite que o projeto em julgência... Não, senhor presidente, eu sei que o senhor está avocando... Eu estou facilitando exatamente o que o senhor já quer. O que todos eles querem... O que todos eles querem... Mas eu só estou perguntando para nós, não temos... Está retirado de pauta e eu passo ao item 9 da pauta. Senhor presidente, não pode. Não era isso que você queria? Não. Não. Não é isso. O item 9 da pauta... Pode fazer isso. Passamos ao item 9, até porque o item 8 está retirado de pauta. O item 9 da pauta, o projeto de lei 514. Também institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado, fixa o limite máximo e o parecer do deputado Loma Negri. Senhor presidente, o presente projeto de lei, ele atende os pressupostos constitucionais em relação à sua constitucionalidade. E por estarem todos os requisitos constitucionais legais e técnicas legislativas adequados, o nosso parecer é por aprovação. Em discussão... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao deputado Péricles de Mello. Quero manifestar meu voto contrário a esse projeto, senhor presidente. Está manifestado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, está aprovado, com o parecer contrário do deputado Péricles de Mello, Tadeu Veneri e Ed Pastor Paxic. Passamos ao item 10º da pauta. Nova redação às alíneas A e B, inciso 1º do artigo 3º, que institui o Fundo Paraná, destinado a apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. Esse projeto recebeu o parecer favorável do deputado Rui Bascardi e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto... Pela ordem, deputado... Eu consulto o líder do governo, mas eu entendo que o governo pediu a retirada desse projeto. Como, senhor? Não, senhor presidente, desculpe. É o 515. Aí não está, senhor presidente, nós estamos virando bagunça. Aí está virando bagunça, senhor presidente. Como que o deputado Romanelli fala que o líder do governo vai retirar um projeto que ele não pediu? O que é isso? O projeto... Senhor presidente, está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, em votar... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Olha, se... Vamos combinar uma coisa. Eu estou procurando ser o mais racional possível. Se vossas excelências... Não, eu vou pedir para que vocês deixem a sala. Nós temos que votar essa matéria para discutir isso em plenário. Queiram vocês ou não, nós temos que discutir em plenário. Não é aqui. Senão eu vou ter que retirar vocês daqui. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Na verdade, no entendimento com as universidades, nós estamos solicitando, sim, a retirada desse projeto da pauta. Esse é o apelo, porque há o entendimento com todos os reitores das universidades em relação a esse tema. Esse é o pedido. 515 está retirada da pauta, deve estar atraendo. Passamos então... Agora, senhor presidente, eu vou novamente solicitar a mesma coisa que solicitei antes. Há um regimento, e há um artigo do regimento para isso. Porque está sendo discricionário, senhor presidente. Desculpe, mas está sendo discricionário. Se o deputado de Marta Leandro está dizendo que vai retirar, novamente, o projeto está em regime... De urgência. De urgência. Como que retira um projeto... A não ser que, vossa excelência, avoque a si o projeto, mas aí, qual o artigo do regimento que nos permite isso? Deputado Tadeu Venezes, nós temos pautado aqui, nessa comissão, pelo equilíbrio. A partir do momento que o governo manda uma mensagem para essa casa, que ainda não foi votada, e o líder do governo, que sem dúvida representa o governo, nesse momento, solicita ao presidente da comissão, que ele representa a comissão, a retirada do projeto, sou obrigado a acatar que se retire o projeto. Então, deixa eu entender, senhor presidente. Eu estou avocando para mim, novamente, a retirada... Não voltará em comissão geral, não voltará a não ser em uma nova mensagem. Exatamente. Exatamente. Só para que, deputado Demar Traiano, para que a gente depois não fale coisas que não aconteceram. Então, o que, vossa excelência, diferente do outro, que o deputado Romanelli deveria relatá-lo e não o fez, porque vossa excelência... Pediu para que não fizesse. ...para que nós tivéssemos um tempo até amanhã para fazermos, ou o governo fazer as medidas que achar necessárias. Não entro do mérito, senhor presidente. Só para que, depois, a gente entenda que é diferente esta retirada anterior do deputado Romanelli desta que fala do deputado Demar Traiano. O deputado Demar Traiano está devolvendo... Completamente diferente. ...projeto para o governo do Estado. O governo terá enviado uma nova mensagem para cá. Ok, ok. Está, portanto, retirado o projeto. Passamos ao item 11 da pauta, O relator, deputado Ademar Traiano, relatou favoravelmente a alteração do âmbito da Secretaria do Estado de Planejamento e coordenação geral da Casa Civil. O parecer foi favorável, concedido o visto ao deputado Tadeu Veneri... Não tem voto separado. Não tem voto em separado. Os deputados que aprovam o parecer do relator permanecem como se encontram, são aprovados. O item 12, o relator, o deputado Pedro Lupion, relatou favoravelmente ao projeto, a mensagem do governo, que altera o inciso 2º do artigo, 2º do artigo 3º da lei 17194, que trata da concessão de subvenção para execução de ações dos programas habitacionais de interesse social pela Coabalha. Foi concedido o visto ao deputado Tadeu Veneri, o parecer do deputado Pedro Lupion é favorável, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 13 da pauta é o projeto de lei 519, que extingue a Secretaria do Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e adota outras providências para ser favorável ao deputado Ademar Taeno. O deputado Tadeu Veneri solicitou vista. Vossa Excelência, tem a palavra, deputado Tadeu Veneri. Sr. Presidente, o projeto 519-2014 extingue a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e adota outras providências. Considerando-se a tramestação do Poder Executivo, como se salientar o presidão do artigo 65 da Constituição do Estado do Paraná, a qual determina que a iniciativa de eleições ordinais é cabível ao governador do Estado conforme adiante o transcrito. Artigo 65, artigo 124 e artigo 169. Não vou lê-los, até porque todos aqui já estão ouvindo várias vezes essa mesma leitura. A única alteração aqui é que diz, o artigo 169, a despesa com o pessoal ativo e inativo da União dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos e complementar, que é a lei que nós já havíamos falado antes. Assim, o presente projeto não pode prosperar, pois, de acordo com o relatório de gestão fiscal, o Poder Executivo chegou a 48,10 de gastos com o pessoal, excedendo os percentuais da receita corrente líquida. Nesse caso, está vedado ao Poder Executivo a criação de cargos, de emprego-função, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título, pois excedeu o limite de 95%, como prescreve o artigo 22 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao Poder ou ao órgão referido no artigo 20, se houver incurrido em excesso, concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação, remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Segundo, criação de cargo, emprego-função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Quarto, provimento de cargo público, admissão e contratação. Por fim, e quinto, contratação de hora extra. Por fim, o que tem de elaboração legislativa, o projeto de análise não encontra óbitos na lei complementar 95-98. Diante do exposto, opina-se pela não aprovação do presente do projeto sua ilegalidade e inconscionalidade. Eu vou, só para justificar, senhor presidente, fazer só a leitura do que pretende o governo do Estado com a extinção. Tenho honra, o governador faz o seu entróito e, na sequência, fica extinto a Secretaria do Trabalho, Emprego, Economia e Solidária, que se refere ao artigo 38 da Lei nº 8.485, segue, e ficam transferidos para a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, implantação de diretrizes, programas, implantação e execução através de programas e políticas públicas, fomento, geração de trabalho, emprego e renda, operacionalização, execução do programa, todas as funções. Também não quero cansá-los, lembro. Fica transferida para a gente fomento, atribuição relativa com a coordenação da política de microcrédito com a finalidade de dar acesso ao trabalhador e empreendedor e microcrédito assistido. E é isso, senhor presidente. Artigo 7º. Fica transformado o cargo de provimento em comissão do diretor-geral da extinta Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, símbolo de S1, em diretor, mantida a mesma simbologia, sendo realocada para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento de SEDES. Os cargos de provimento em comissão anteriormente pertencentes à estrutura da extinta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária passam a compor a estrutura da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Três cargos de assessor técnico, dois cargos de chefe de departamento, um cargos de chefe de gabinete, cinco cargos de chefe de escritório regional e segue, senhor presidente, sendo uma quantidade de cargos bastante significativa. Cargos esses em comissão. Qual é a nossa, por que o nosso questionamento? Se o governo atingiu o limite prudencial, ele pode extinguir cargos e extinguir sem estar dizendo. Ele não pode criar ou fazer a transferência. Se ele cria ou transfere, no nosso entendimento, há uma flagrante inconstitucionalidade. Porque, apesar de extinguir, e aí faz correto porque extingue, não poderia criar. Não está criando cargos novos, está transferindo cargos existentes para a mesma estrutura. Na prática, significa que sai de uma secretaria, cria-se outra secretaria, embora tenha uma estrutura, a secretaria da família assume outras funções, mas criam-se funções na secretaria da família que não eram originariamente delas. Portanto, criam-se também cargos que não são originariamente da secretaria da família com essa transposição. Nesse sentido, nós entendemos que há uma criação de cargos e que, obviamente, o governo, ao fechar aqueles, não poderia colocá-los novamente em outro. Obviamente que é o entendimento que nós temos que não há economia nenhuma com isso. com a palavra para encaminhar o deputado Romanelli. Senhor presidente, trata-se de uma racionalização administrativa e, obviamente, o enunciado da extinção da secretaria, porque, de fato, a extinção da secretaria, a incorporação das extinções do sistema público de trabalho e da área de segurança alimentar, e também, é claro, de outras áreas da secretaria, na estrutura da nova secretaria, enfim, que ela é fundida, é incorporada, e a secretaria da família e desenvolvimento social, que adota o nome de secretaria do trabalho e desenvolvimento social. Por óbvio, o cargo de diretor que se refere é o cargo de quem vai dirigir o sistema público de trabalho, emprego e renda do Estado do Paraná, a qual estão vinculadas todas as 220 agências do trabalhador, que é vinculada à rede CINE. Como também, deputado Tadeu Veneri, a todas as ações que envolvem qualificação dos trabalhadores via o Pronatec, na parceria com a educação, e também, é claro, da coordenação do programa de segurança alimentar e nutricional do Estado. Ou seja, a estrutura que nós estamos tratando é a mesma, que há uma racionalização, a extinção do cargo de secretário, a extinção do cargo de diretor geral, a extinção de 15 chefes de escritórios regionais e de demais cargos que são transferidos para outras estruturas do governo, para poder, em face da extinção da Secretaria da Indústria e do Comércio, transferindo cargos para a Secretaria do Planejamento. Na verdade, é uma medida de racionalização administrativa, ao mesmo tempo, dando uma nova configuração. Não há nenhuma ilegalidade, até porque, efetivamente, os cargos já existem, estão sendo transferidos para uma nova estrutura para poder fazer a gestão de políticas públicas. mas é isso. Foi para dentro. Na sequência. Com a palavra o deputado de Martaiano. Não, eu acho que as explicações... O senhor já relatou favoravelmente. Já relatei favoravelmente, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, não gera despesa, é apenas uma transformação dos cargos, incorporando numa secretaria nova. portanto, está dentro dos parâmetros da legislação, não vai ampliar ou aumentar despesas. O nosso parecer é favorável, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Benedi, por favor, senhor presidente. Nós, provavelmente, nós iremos, eu já falo até para que a gente possa, na sequência, fazer esse debate, nós iremos buscar o poder judiciário. Porque, e o tribunal de contas, porque ao extinguir o cargo, o cargo deixa de existir. O governo extinguiu. Não há como se transferir de uma secretaria para outra porque está dentro do mesmo pacote. Extinguiu. Esse cargo, quando extinto por lei, não existe mais. E extinto não pode ser criado novamente ou transferido para outra secretaria. Senão, seria fácil. Eu extinguiria 200 cargos em comissão na secretaria do trabalho e colocaria todo na defensoria pública, por exemplo. Porque aqui está o DAS. Ninguém diz que o DAS tem que ser para a secretaria. É só o DAS. Por lógica, ao extinguir o DAS, ele pode ir para qualquer lugar. Eu não vou entrar no mérito, embora tenha a minha opinião, vossa excelência. e não quero... Eu não quero... Na verdade, está se extinguindo a secretaria do trabalho, emprego e economia, e não os cargos e as atribuições. Essas estão sendo passadas por uma nova secretaria. É isso. Na verdade, há um equívoco do parlamentar ou da assessoria jurídica dele. Não, senhor presidente, desculpe. Eu vou e... Eu respeito... Senhor presidente, só para não deixar... Eu respeito muito a opinião do deputado Romanelli, mas entrar no mérito de equívoco eu acho que não é o correto. Não é equívoco, a opinião é diferente. Vossa excelência está com a razão. Encerro a discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como estão. Está aprovado com os votos contrários do deputado Tadeu Veneri do deputado Péregris de Mello. O item 14 da pauta, institui o serviço autônomo o palco Paraná, conforme especifica o relator deputado Ribas Carli relatou favoravelmente. O deputado Péregris de Mello solicitou vista e tem a palavra. Eu vou apresentar voto separado, senhor presidente. Voto favorável ao projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 15 da pauta dispõe que os fundos que especificam existentes no Estado do Paraná deixam de ter natureza contábil permanecendo, especial contábil, permanecendo como fontes vinculadas da receita. O relator deputado Ademar Taiano relatou favoravelmente e foi concedido vista ao deputado Tadeu Veneri. Tem o voto separado, senhor presidente. Eu acho que isso aí foi o desejo do outro lado da rua. Mas tudo bem. Senhor presidente, o projeto de lei 521 de autoria do Poder Executivo determina que nove fundos estaduais deixem de ter natureza especial contábil, permanecendo como fontes vinculadas a receitas e, ainda, que os recursos desses fundos devam ser programados e aplicados exclusivamente nos órgãos responsáveis por sua gestão em despesa de qualquer natureza orçamentária e que os saldos das subcontas de que trata o artigo 2º, perdão, o parágrafo 2º do artigo 2º da lei 15, só corrijo uma vírgula, da lei 17579 de 28 de maio de 2013 sejam relativos a recursos vinculados. Serão baixados pela Secretaria da Fazenda no prazo máximo de seis meses mediante encontro de contos com valores devidos ao Tesouro Geral do Estado ou compensação ou compensação com aplicação de recursos do Tesouro em despesas de órgãos, fundos e entidades. Em observação ao artigo 33 do Regimento Interno, cabe a essa Comissão de Constituição, não vou passar à frente, porque é a mesma coisa de sempre, definir fundos, senhor presidente, é um desafio, risco e não há legislação específica sobre fundos, somente leis espaços com alguns dispositivos que tratam do assunto e a literatura a respeito é escassa. No entanto, vamos tentar estudar o que é disponível para entender e interpretar a mensagem enviada a essa casa no último ano de 12 de dezembro, projeto 521-2004, que dispõe sobre os fundos que especifica, existente no Paraná, no Estado do Paraná, desculpe, deixa na literatura especial contábil e permaneceram com o fundo vinculado de receita. A Constituição Federal atribui à lei complementar a tarefa de estabelecer as condições para a instituição e funcionamento dos fundos no inciso 2º, parágrafo 9º do artigo 165. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial de administração direta e indireta, bem como atribuições e condições para a instituição e funcionamento dos fundos. São vedados a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Nada mais há na Constituição de 88. Nesse sentido, senhor presidente, não vou também ler todas as referências feitas à nossa Constituição e à Federal, que entendo que é desnecessária. Na justificativa, o governador explica que propõe a transformação dos fundos em formas orçamentais e recursos vinculados aos órgãos gestores sem autonomia contábil e financeira, que a preservação do instaldo financeiro do exercício passa a ser desnecessária, uma vez que o controle da aplicação dos recursos seria efetuado orçamentariamente. Alega ainda que, em razão da implantação do Sistema de Gestão Integrado dos Recursos Financiais do Paraná, criado em 2013, as disponibilidades financeiras da administração direta e indireta foram centralizadas em conta única, inclusive os fundos, e ressalta a determinação do Tribunal de Contos para a obrigação de criar subcontos respectivos. Examinando os nove fundos objeto desta proposta, vemos que alguns dispõem especificamente que os recursos dos fundos serão depositados em banco oficial em conta especial. Chamo a atenção para isso, Sr. Presidente. Os recursos dos fundos serão depositados em banco oficial em conta especial. É isso que dispõe especificamente alguns dos fundos. Com a criação da conta única, as contas do Estado passam a ser gerenciadas nesta conta, incluindo os fundos, nada de mais visto, mesmo desde que continuem vinculados. Os recursos vinculados aplicam-se à LRF no artigo 8º. Os recursos legalmente vinculados em finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que exercício tivesse daquele que ocorrer o ingresso. Igualmente, se aplica a Lei 43.20.64, do artigo 76, que determina, abre aspas, salvo determinação em contrário da lei que o institui, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. E aí, senhor presidente, é nesse ponto que nós entendemos que o Estado incorre numa ilegalidade. Porque o Estado, ao transferir todos os fundos para conta única e também dizer na súmula dispõe que os fundos que especificam existentes o Estado para na deixam de ter natureza contábil permanecendo como fonte vinculada de receita, obviamente que qualquer fundo, fundo idoso, por exemplo, ou da criança e adolescente que tenha saldo ao término do exercício, esse saldo não passa para o exercício seguinte para aquele fundo. Ele se incorpora a toda a conta única do governo do Estado podendo dispor o governo do Estado dele com o melhor de provérbio. Obviamente que há uma inconsciência flagrante no projeto. Como que nós transformamos fundos vinculados com transferências vinculadas, com receitas próprias, num fundo único para o governo estadual, não estou dizendo do Paraná, qualquer governo estadual venha a cobrir as suas possíveis dificuldades no final do ano. E ao final, senhor presidente, como regra, o saldo final do ano do exercício continua no fundo, mas a lei pode terminar no contrário. Assim, podemos concluir que há uma flagrante ilegalidade, posto que nenhuma das leis que criaram os fundos, ora analisados, determinam contrariamente a que o saldo no final do exercício continue no fundo. Na falta de determinação específica da própria lei que criou o fundo, não há como dispor os saldos de forma diferente. Por fim, quanto à legalidade do proponente e a tecnologia ativa, não existem óbvios, obviamente, ao disposto da realização. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça, na nossa opinião, opinará pela rejeição do projeto em função da ilegalidade. Esse é o parecer, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer favorável do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Com os votos contrários, o deputado Pérecles de Mello, cadê o veneno e a desinflexão. Senhor presidente, senhor presidente, mais uma, só para que nós também tenhamos, obviamente, registrado nas atas aqui, senhor presidente, esse projeto vai a plenário. Sim. Aprovado dessa forma, no dia que o governador, se, espero que não, se sancionar a lei, no dia seguinte nós entremos com uma adição de atos inconstitucional. Porque é absolutamente inconstitucional. passamos de imediato ao item décimo sexto. Da nova redação, o artigo segundo da lei 14.234, que criou o fundo da Procuradoria Geral do Estado e reforma, o relator deputado Alexandre Cury relatou favoravelmente, foi concedido vista ao deputado Tadeu Venele. Vossa Excelência tem a palavra. Não tenho ponto de contrato, senhor presidente. Continua em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item décimo sétimo, 531. Senhor presidente, alguém me ligou? Eu peço para o deputado. O item décimo sétimo, o projeto de lei 531, relator deputado de Martaiano. Tem a palavra, Tadeu. Senhor presidente, na verdade, eu já relatei favoravelmente ao projeto. O projeto 531? Não, não, não. Esse aí o senhor não relatou. Não, não relatou. Foi lido na quarta-feira. Tudo bem que a leitura é dinâmica. Está equivocado. Senhor presidente, na verdade, o projeto, ora, proposto pelo governo do Estado, ele está na alçada do poder executivo encaminhar mensagens dessa natureza e conforme estabelece o artigo 66, parágrafo 1 da Constituição Estadual e artigo 198 do Regimento Interno, é de competência o encaminhamento do governo e análise dessa comissão e o nosso parecer é favorável. Entra o senhor. Senhor presidente, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Tadeu Benére. Esse programa de recuperação de ativos por vindo da titularidade do Estado do Paraná adquirido por ocasião do processo, essa recuperação o deputado Traiano só para se de repente não é nem necessário pedir vista. Nessa recuperação dos ativos entram também valores devidos ao Itaú? na verdade não estabelece. São aqueles créditos que ficaram da alçada do antigo Banestado. Nós não temos nada em relação ao Banco Itaú. Temos o total da dívida. São carteiras diferentes. O Itaú ficou com parte dos créditos e o Banestado outra, que deve estar na agência de fomento desses créditos. Tudo bem, essa parte da boa. Senhor presidente, desculpe só porque, mas ele estabelece, deputado Demetraiano, qual é o montante que se pretende buscar com essa recuperação? Não, não tem valor, não tenho como estimar, não sei. eu solicito vista, senhor presidente. Está concedido vista ao deputado Tadeu Venebio, 18º Projeto 532, V. Exª também relata ao deputado Demetraiano. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse projeto. De qual projeto nós estamos falando? No anterior? Não, no anterior também. No 17, agora ele vai relatar todos os oito. Nesse já houve pedido de vista? Não, senhor presidente. Está concedido o pedido de vista a ambos os projetos. Eu só, senhor presidente, ao item, senhor presidente, eu só faço uma questão e isso, mas deputado Demetraiano não relatou. Não tem como pedir vista sem relatar. Nem que ele diga a favor ou contra, mas... É que vossa excelência antecipou. Não, eu não. Já pediu vistas antecipadamente. Deputado Péricles, então... por prevenção. Na verdade, esse projeto, ele trata das normas para a licitação e contratação de parcerias públicas privadas do Paraná e revoga uma lei anterior. Não vou entrar aqui na questão da explicação técnica, mas... O nosso parecer é favorável. Sr. Presidente, está concedido o pedido. Sr. Presidente, não, só quero, desculpe, Sr. Presidente, só quero fazer um comentário com relação ao que o deputado, até para que as pessoas entendam, porque eu estou pedindo vista, senão, na impressão que é birra e não é, Sr. Presidente, qual é a preocupação, deputado Demetraiano? No artigo 10º desse projeto, ele prevê, o artigo 26 passa a vigor com a seguinte redação, 1, 2, na terceira, ações ordinárias ou preferenciais sociedade de economia mista estadual, Cupel e Sanepar, titularidade dos cotistas excedentes necessárias e manutenção do seu controle, direitos econômicos, incluídos os direitos aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio de ações de qualquer classe detidas pelos cotistas, em companhia de cujo capital acionário participe na condição de controlador. Governo do Estado é controlador da Cupel e da Sanepar. Direitos creditórios de quaisquer naturezas, outros bens móveis, inclusive ações de qualquer classe detidas pelos cotistas de companhia de cujo capital acionário participe na condição de minoritário. Só para lembrar, Sr. Presidente. Deputado Tadeu Venedi. Não, eu só estou colocando isso, Sr. Presidente. O deputado Péregris de Mello já solicitou vistas antes mesmo bens móveis do relator do relator. Então, está concedido vista ao V. Sr. Presidente. E também a V. Sr. Presidente. E também concedido vista ao deputado Luiz Cláudio Romanelli. Pergunto a V. Sr. Presidente se o projeto está em regime de urgência. ao deputado Caíto Quintana também. Pergunto a V. Sr. Presidente se o projeto está em regime de urgência ou não. O que está em regime de urgência é entregar a Coppel e a Sanepar para quem vai fazer PPP. É regime de urgência. É isso. Conte assim, regime de urgência e com vista ao deputado Péregris, ao deputado Tadeu, ao deputado Romanelli, ao deputado Caíto. Passamos ao item 19. São duas emendas de plenário. Uma emenda do deputado Péregris de Mello e outra emenda substitutivo geral do deputado Adhemar Traiano que estabelece o estatuto da pessoa com deficiência do Paraná. Sr. Presidente Com a palavra o relator deputado Pedro Lupion. Sr. Presidente quanto ao estatuto da pessoa com deficiência do estado do Paraná o deputado Péregris apresentou uma emenda modificativa e há uma emenda um substitutivo geral do deputado Traiano ambas com parecer favorável, Sr. Presidente. Em discussão e em votação os deputados que aprovam na verdade eu apresentei uma emenda que foi incorporada então por esse motivo eu vou votar favorável. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram está aprovado. Projeto 523 de Autoria do Tribunal de Justiça relator deputado Alexandre Cury parecer favorável com o sentido visto o deputado Tadeu Venele que tem a palavra. Sr. Presidente eu não vou apresentar nós quando fizemos um pedido de vistas historicamente os deputados têm acompanhado aqui que toda vez que vem um processo de aumento de custas há uma comoção isso porque normalmente fica acumulado um processo de algum tempo e quando vem obviamente vem um valor que aos olhos da população é bastante significativo. Conversei com a OB deputado Hermas a respeito destes dois projetos três projetos que tem o Tribunal de Justiça e a OB que normalmente tem se manifestar ao contrário é favorável aos três. Não vou votar porque a OB é favorável até porque não faz diferença mas eu só estou colocando que normalmente são as pessoas tanto os cartonais quanto os advogados que acompanham isso. Eu acredito que esse é o método correto. Nós tínhamos aqui já proposto que nós tivéssemos uma nova tabela de custos. Continua sendo infelizmente aquilo que até hoje não foi feito. Quatro anos atrás a V. Exª lembra que estava presidindo a Assembleia nós conseguimos reduzir em 50% porque a tabela veio exorbitante. Aliás, quem fez isso foi a doutora Morgana Richa numa audiência que tivemos aqui com o presidente do Tribunal naquela ocasião. Talvez se adotar esse mecanismo o Tribunal não tenha surpresas como tem tido todos os anos. Estou colocando isso para justificar porque nós estamos Vamos encerrar a discussão. Em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontra está aprovado. O projeto 524 também recebeu o parecer favorável do relator. Sr. Presidente, eu entendo que o deputado Tadeu já deu o parecer nos três. Eu não dei o parecer nenhum. Não, não tem voto contrário. Não, não tem voto contrário. Apenas do projeto de lei de... Agora estamos votando 524. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. De igual maneira o projeto 525 recebeu o parecer favorável o deputado Alexandre Cury. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão marcando outra a ser determinada e vossas excelências receberão o comunicado. Encerra-se, levanta-se a sessão.